Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do TC School, a sua escola como investidor. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre como investir em ouro. Quais são as formas que você pode investir em ouro, tanto na bolsa, tanto fora da bolsa de valores. O ouro faz parte da nossa civilização há mais de milênios, e é reconhecido como ativo de valor e moeda de troca há muitas décadas e gerações. Muitos se perguntam sobre como investir em ouro. Será que a única forma é comprando realmente barras de ouro? E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. A primeira forma que você tem para investir em ouro é efetivamente comprar ouro físico. E isso pode ser feito por corretoras homologadas, realmente registradas na CVM e nos órgãos reguladores, o que te dão uma segurança, que é realmente uma corretora segura, e você vai estar comprando ouro auditado e verdadeiro. Nesse tipo de corretora, você pode comprar tanto lingotes de ouro, que são as barras, e aí você precisa de uma grande quantidade de capital para comprar aí 50, 100, até o mesmo 1kg de ouro, ou você pode comprar lâminas de ouro, caso você tenha uma menor quantidade de capital. Então você pode comprar ali 1g, 5g, até mesmo 10g de ouro. Então você realmente pode investir de forma física, comprando isso diretamente em uma corretora auditada. Uma outra forma de investir em ouro é através de contratos negociados na Bolsa de Valores. E aqui no Brasil, o mais famoso deles é o AZ1D. Esse contrato, pessoal, o lote padrão dele, representa 250 gramas de ouro. Ou seja, ao investir no AZ1D, você também precisa de uma grande quantidade de capital, que você teria que comprar 250 gramas ao preço da grama de hoje. Para vocês terem uma noção, pessoal, hoje a grama do ouro está sendo negociada a 315 reais. Como o lote padrão é 250, você precisaria ir no mínimo 78.750 reais para comprar um lote de contratos de AZ1D, que seria contratos de ouro físico. Lembrando que esses contratos também podem ser convertidos em ouro efetivamente. Então é uma forma de você se expor via Bolsa de Valores. E caso você queira transformar aqueles contratos em ouro físico propriamente dito, isso é possível. Mas o AZ1D realmente é uma possibilidade de investimento para quem tem uma grande quantidade de capital. É uma das formas mais baratas em termos de taxas para investir em ouro, mas você realmente precisa de muito capital para investir. A terceira e última opção é investir em ouro via ETFs. Eu acho sim que essa seja a melhor forma para o investidor pessoa física investir. Hoje aqui na Bolsa Brasileira, a gente tem o ETF Gold 11, que investe realmente em ouro físico. A cota ali está próxima de 10 reais, ou seja, com pouco dinheiro, 10 reais, já pode ter uma exposição do seu portfólio em ouro físico. Esse ETF, pessoal, o Gold 11, replica o ETF IAU lá nos Estados Unidos. Esse, por sua vez, compra e armazena realmente ouro físico. Então ao investir no Gold 11, você vai estar comprando indiretamente cotas do IAU, que compra ouro físico e armazena lá nos Estados Unidos. Então caso você invista em uma corretora brasileira, tem sim a opção de investir no Gold 11, mas caso você tenha investimentos em uma corretora americana, eu acho que seja mais interessante você comprar diretamente o IAU, que você vai pagar apenas uma taxa de administração que é lá para o IAU. Caso você compre o Gold, você vai pagar a taxa de administração para a gestora do Gold 11, que indiretamente paga a administração para a gestora do IAU. Então caso você invista através de uma corretora americana, é melhor comprar o IAU. Caso você tenha corretora apenas no Brasil, pode ficar sim com o Gold 11. Então essas são três formas que você tem de investir em ouro, sendo ouro físico, contratos de ouro negociados em bolsa e ETFs aí que compram ouro físico. Então aí são três opções para você caso você queira investir em ouro. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe de se inscrever aqui no canal e deixar um like e ficar ligado nos novos vídeos do TC School. Tem muito conteúdo bacana, garanto que vocês vão aprender bastante coisa. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês e eu vejo você no próximo vídeo.